Muito bem, começando mais uma vez o nosso programa pela Rede TV. Daqui a pouquinho, esse maravilhoso sol que banha o Guarujá vai se pôr a partir do que começa o 6º Fórum de Marketing Empresarial. Promoção João Dória Júnior, LIDI. Nós temos muitos publicitários convidados, muitos publicitários que serão homenageados. E o tema é a inovação, é a criatividade, é a ousadia, é a descoberta de ferramentas do marketing para poder superar a atual crise. Estamos no Hotel Surtel, Jequitimá, aqui no Guarujá, muito bonito. E o LIDI, o Grupo de Líderes Empresariais, conseguiu reunir gente muito importante com as quais nós vamos começar a conversar a partir de agora. E aqui estamos nós, mais uma vez, ao lado de João Dória Júnior. Está sendo aberta a noite, em homenagem à luz Lara. E a palavra do João é sempre fundamental, porque eu acho que esse 6º Fórum está acontecendo num momento importantíssimo, dada a gravidade dos problemas brasileiros, onde a gente vai encontrar soluções, não é, João? É, aliás, primeiro, boa noite. Obrigado por você estar aqui, Amaury. A vocês que estão nos assistindo pela Rede TV em todo o Brasil, obrigado por estarem aqui, sintonizando o meu amigo Amaury Júnior. Nós estamos aqui no Jequitimá e você colocou bem, Amaury. É um momento, acabou sendo um momento muito importante, porque quando nós planejamos esse evento, já tem um ano. Esse é o 6º. Quando nós terminamos o ano passado, já planejamos a realização desse evento. O Brasil era outro há um ano atrás. Hoje é um país mergulhado numa crise sem tamanho. Crise econômica, crise moral, crise institucional, crise de confiança. Impressionante a quantidade de problemas que tem o país. E como é que você sai da crise, ou das crises? Primeiro, debatendo. Você não enfrenta a crise fugindo, mas indo ao encontro dela. Você vai discutir alternativas para que... Ou de encontro. É, ou de encontro. Eu acho que você tem que fazer exatamente, estabelecer quais são os mecanismos para você superar a crise. Se você for esperar a crise passar, você vai embora com ela. Se você enfrentar a crise, aí você vai de encontro, efetivamente, Você encontra sempre alguma alternativa para melhorar o seu desempenho e salvar o seu negócio e a sua empresa. Óbvio que isso exige também ajustes. É muito triste reconhecer a quantidade de empregos que, diariamente, o Brasil vem impondo na indústria, no comércio, nos serviços, o desemprego. Pessoas que estão perdendo o emprego. É triste. Olha, eu não posso deixar de tocar no assunto recorrente, neste momento, que é a sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, em 2016, pelo PSDB. Você está se sentindo bem com a reação? Quando você efetivamente confirmou, os seus amigos todos estão muito felizes, porque sabem da sua competência, da sua disciplina. Imagina o João Dória, prefeito de São Paulo. Depois eu conto. Cidade vai ficar melhor, mais limpa, mais bonita, mais organizada e mais sintonizada com... Não vai ter um papel na rua. Cidade limpa. Cidade limpa e linda. Mauri, eu estou motivado, estou entusiasmado. Eu vou disputar dentro do PSDB, em primeiro lugar. Nós vamos ter prévias, provavelmente, em novembro. Não estão marcadas ainda. Com outros bons candidatos, o PSDB tem essa vantagem, tem bons pré-candidatos. Mas eu vou disputar com eles, no plano das ideias, no plano de programas de governo. A minha própria experiência também, eu tenho sete anos, oito anos de vida pública. Qual a tua opinião sobre a redução da velocidade nas marginais? Um erro, um equívoco. Mais um, aliás. Mais um, um equívoco. Você não melhora o trânsito, nem revigora a mobilidade com a simples redução de velocidade, Mauri. E também você não melhora a segurança. Isso é uma balela. Dizer que apenas reduzindo a velocidade, você vai diminuir o número de acidentes e melhorar a mobilidade. Você piorou a mobilidade nas marginais e manteve o índice de acidentes tão elevado quanto já tinha antes. E as ciclovias? Eu sou a favor das ciclovias, mas também planejadamente. Atabalhoadamente não funciona. As coisas feitas sem planejamento não produzem resultado. O que melhoraria bastante, voltando ao tema do trânsito, seria primeiro você estudar, depois planejar e ao executar, promover campanhas públicas para orientação do usuário, motociclistas, motoristas, tanto de automóveis quanto de caminhões e ônibus, em relação ao uso das marginais e até de outras vias importantes na cidade de São Paulo. E melhorar a sinalização e também melhorar o sistema de monitoramento. É assim que funciona nos países civilizados, não é só redução de velocidade. São Paulo não quer parar, Maurício. Eu não vou parar São Paulo. Quem é devagar, quase parando, pode querer. Eu não. Eu quero São Paulo veloz e caminhando. João Dória, viu a brincadeira nas redes sociais do Cachimia? Ah, não. Aquilo não. Mas isso é inevitável. Não, é inevitável. Eu levo isso com o maior bom humor do mundo. Eu trato isso com o maior bom humor. Ah, quando fala, é coxinha, eu adoro coxinha. Pode me mandar que eu adoro coxinha. Eu tenho que levar com o bom humor. Se você, cada crítica ou cada brincadeira que fizer, você for incorporar com o mau humor, você vai ter um ataque cardíaco. Olha, como amigo... Com o bom humor. Como amigo de João Dória. Há décadas, nem vamos falar quantas, não vou revelar a sua idade. Nem eu a sua. Você me carregava no carrinho de bebê. Quando você me conhece, eu me empurrava no carrinho de bebê. Sem menosprezar nenhum outro candidato, muito menos os iminentes aí, como Celsinho Russomano e o Datena, que são meus amigos também. Eu também. Mas o João Dória seria um excepcional prefeito, conhecendo-o, como eu o conheço há tantos anos. Tomara que dê certo. Obrigado, Maurício. Nós vamos acelerar São Paulo. Aí entra você, Russomano, Datena, todo mundo junto. Quem ganhar, leva o resto como secretário. Boa ideia? Paulo. Boa ideia? Boa. Tem que debater a cidade. Eu não discrimino ninguém. E, aliás, tem uma boa relação com o Celsinho, uma boa relação com o Datena também. Eu acho que o que vigora, o que dá efervescência no debate, é você colocar mais pessoas disputando. É bom, é saudável. Vai dar certo, hein? Um abraço, João Dória. Obrigado. O João volta a falar, volta a falar no decorrer desses próximos programas. Muito bem, estou ao lado de Luiz Lara, o grande publicitário brasileiro, que é o primeiro homenageado na abertura deste sexto fórum de marketing empresarial aqui no Guarujá. Parabéns, Luiz Lara. Muito merecido. Luiz Lara, que é o presidente da Lio Lara, uma das mais importantes agências, não só do Brasil, como no contexto internacional. Parabéns, Luiz. Muito obrigado, Amorim. É um prazer estar aqui. Você conhece a nossa história, fez parte da minha história. O Amorim Júnior é um jornalista que chegou em São Paulo e sempre acompanhou a nossa trajetória, desde 1981, né, Amorim? 81, 82. Que passa pelo Diário Popular. Exatamente, no Diário Popular, onde o nosso Armando Ferrentini, que conduz esse fórum junto com o João Dória e o Adonis Alonso, fazia o asterisco. E você tinha uma coluna que já naquela época pautava tudo o que acontecia em São Paulo e no Brasil. E o Luiz Lara me ajudava, ao lado do Raulzinho Dória, a fazer o Poder Jovem, que era o sucesso. Raul Dória e Zé Antônio Bernardes, o nosso querido Zé Antônio. Zé Antônio de Castro Bernardes também, como esquecer do Zé Antônio. É isso aí, amigos de toda a vida, né, Amorim? Lara, que bacana que você é o homenageado, não é? Mas eu quero só roubar de você um pouquinho uma informação, que a gente sempre está muito discutindo sobre as redes sociais, sobre internet, sobre o marketing diante da internet, das redes sociais. É uma coisa ainda confusa ou é uma coisa perfeitamente clara no horizonte para as agências? Eu acho que é uma ferramenta muito importante, porque, na verdade, o brasileiro adora a comunicação. E o brasileiro é um povo gregário por natureza, que gosta de conhecer e conviver com pessoas. Desde que a gente nasce, Amorim, a gente busca ser acolhido no seio da nossa família, dos colegas de escola, dos colegas de trabalho, na sociedade. A gente quer pertencer a grupos e nós queremos ser reconhecidos dentro desses grupos. E a internet acelera tudo isso. O Brasil hoje é campeão nas redes sociais, é o quarto mercado do mundo no Facebook, é o quarto mercado do mundo no Twitter. O Brasil é o país craque na segunda tela, é o segundo país do mundo em que você está vendo TV e mexendo no seu celular. As pessoas ficam mais de 5 horas e 50 minutos por semana nas redes sociais. As pessoas conversam e reafirmam a sua identidade ao pertencerem às grupos, ao darem suas opiniões. Então é muito importante as agências de publicidade brasileiras integrarem as diversas plataformas de mídia. A força da TV aberta, da TV por assinatura, revistas, jornais. Nunca se leu tanta notícia porque você consome o tempo todo nas dicas que o Amorim Júnior me manda pelo Face dele ou pelo Twitter. Você acessando o Google e isso faz a campanha da campanha, melhorando o engajamento, a mobilização e a conexão de marcas e pessoas, pessoas e marcas. Mas a internet não vai matar ninguém. Porque quando a televisão surgiu no Brasil, vale relembrar, se falava no desaparecimento do rádio. Muito pelo contrário. A internet agora diz que ameaça os veículos impressos. Você não vê assim. Eu acho que a internet está buscando ainda uma forma de monetização na publicidade. Agora, o celular é uma grande TV. Na verdade, o Facebook hoje está vendendo muitos comerciais. O YouTube está vendendo comerciais. Então a internet vai fazer com que o consumo das notícias dos jornais e revistas esteja mais acelerado. Claro, existe uma dificuldade de monetização que nós estamos buscando. Os veículos estão buscando, seja no modelo de assinatura digital, seja no modelo de disponibilizar conteúdos como o BuzzFeed ou mesmo no WhatsApp, em que as pessoas possam acessar. Porque antes ele ia jornal uma vez por dia, agora seria jornal o dia inteiro. No dia inteiro nas redes sociais. Então nunca se consumiu tanta informação na era do conhecimento que nós estamos vivendo. As pessoas estão cada vez mais integradas e conectadas. É um desafio criativo maravilhoso, Amaury, para nós publicitários, que somos grandes contadores de história, sabermos comunicar os valores, a missão, os atributos de uma marca em todas essas plataformas de mídia. Uma não vai matar a outra. Uma vai somar e sinergizar e potencializar a criatividade e a comunicação. E quem tiver melhor conteúdo sai ganhando, em qualquer situação. Quem souber contar a melhor história e souber se conectar com a tua cabeça e com o teu coração, é a marca que vai ter a sua preferência, que vai ser a tua escolhida. Porque a propaganda não obriga ninguém a comprar. A propaganda respeita a liberdade de escolha dos consumidores e faz com que, através de uma história que comunique o seu jeito de ser e de fazer, você atribua a um produto ou a um serviço uma percepção de valor muito maior que a etiqueta de preço. Esse é o papel da propaganda criativa e memorável. E o Brasil tem na propaganda uma indústria de ponta da economia criativa. Porque a propaganda brasileira ganhou asas e brilha no mundo inteiro. Parabéns. Muito obrigado, Amaury. Um grande abraço. Olha, um beijo na Bia. A Bia caiu do cavalo, a mulher do Luiz Lara. Caiu do cavalo é o sentido de figura. Não, caiu do cavalo na acepção da palavra. Por isso é que não está aqui. Já dizia Guimarães Rosa, viver é perigoso, mas ela está bem, repouso, está se recuperando. É, um beijo Bia para você, breve recuperação. Vamos ver agora, vamos para o jantar, totalmente em homenagem a Luiz Lara. Hoje também é a noite da RedeTV. A RedeTV é mídia partner neste grande evento de marketing. Está aqui o nosso Alexandre Raposo, diretor da RedeTV, neto da Levo, filho de Amilcar e da Levo, diretor da RedeTV, e eu e Celso Zucatelli, que somos funcionários humildes, mas com muito prazer. Ficou muita alegria, com muita felicidade. Ficou muita alegria da RedeTV. Olha, a noite da RedeTV foi convertida num karaokê. Um karaokê muito especial. Vocês sabem que vocês vão ter que cantar. Você também vai ter que cantar. Bom, estamos aqui para isso. E o Celso e o Neto cantar. Eu só vou cantar se os dois cantarem. Eu não cantarei. Não. Seja qual for a penalidade da RedeTV, eu não cantarei. O João Dória pode me chamar, pode fazer o que ele quiser. Esse mico eu não pagarei. Sabe cantar ou cantarei? Não, eu não, mas eu me divirto muito. Canta uma comigo, vai, Amorio. Vamos lá, vamos jogar. Por exemplo. O que você quiser, a gente canta junto. O que você quiser. Eu não sei nenhuma. A gente escolhe uma lá, a gente lê o negócio lá. Vamos cantar junto. Você tem que cantar porque já passaram muitos sucessos nesse palco. Roberto Justo já cantou. Eu já cantei. E o Neto. Outras pessoas já cantaram. O Zucca vai cantar. Então você pode cantar. Vou cantar vocês. Para o meu programa. Raposo, fala um pouco desse momento de confraternização do marketing brasileiro. É um momento importante. O marketing, a publicidade brasileira, criativa, tem desenvolvido vários projetos. Despertando desejo nas pessoas em consumir de forma consciente. E esse evento é importante, não só para valorizar, mas a troca de ideia. E tirar ideias criativas para a gente sair da crise. Porque nós estamos aqui, claro que tem um momento de entretenimento, mas é trabalho. Nós queremos fazer o Brasil voltar a crescer. E a publicidade é o caminho para melhorar o consumo, Amorio. Sem dúvida alguma. Neto, isso que o Raposo falou é importante. A gente vive uma crise, há olhos vistos, não é? Mas a publicidade pode ser o remédio que todos têm. A publicidade é a força motriz da economia. A gente gera demanda para as marcas que estão nesse momento complicado. Um cenário político-econômico difícil. O empresariado tendo que trabalhar mais do que está acostumado a trabalhar. E eu acho que aqui é bem interessante porque, além desse relacionamento interessante, tem uma troca de experiência, uma troca de ideia muito legal para a gente achar a estratégia de como fazer o Brasil passar um pouco dessa esfera que a gente vive nos jornais e telejornais diárias. E que eu tenho certeza que todo trabalhador de bem não quer. Então a gente tem que parar de focar um pouquinho nos problemas do Brasil. que vamos sair, porque faz 10 anos que o Brasil está em crise, não é um ano. A gente nunca abriu um jornal e viu o Brasil estar bem. A gente sempre abriu um jornal e tinha uma crise. Então eu acho que é um pouco da nossa missão e estamos aqui para achar uma solução para o nosso país, que é o país dos nossos filhos, o país dos nossos netos. Eu acho que é essa que é a função. Ah, Zucatelli, a presidente Dilma só pode ter brincado e dizer que não lê mais jornais e não vê mais o noticiário. Deveria ler. Deveria ler. Ou então vá assistir o meu programa, que a gente só mostra o que sobrou de bom do país. É verdade, é verdade. Eu acho que o nosso papel com informação é fundamental, Amorio. O que a gente está vendo aqui hoje, as empresas que realmente investem em publicidade, investem em propaganda, investem na mídia e chegam mais perto do consumidor, elas fazem isso e conseguem conquistar esse consumidor exatamente no momento da crise. A gente ouviu um pouquinho do Lara falando hoje na homenagem que foi feita a ele aqui no evento, justamente disso. A pessoa com crise ou sem crise, ela vai acordar, ela vai levantar, ela vai lavar o cabelo, ela vai passar margarina no pão dela, manteiga no pão dela, ela vai calçar um tênis, ela vai sair para trabalhar, isso efetivamente vai acontecer. E se ela tiver condições, ela vai comprar um carro para chegar ao trabalho. Então a empresa que realmente quer ser vencedora, eu vejo o seu outdoor falando sobre as empresas vencedoras, Amorio, é exatamente isso. As empresas que são realmente investidoras, que são vencedoras, elas investem, elas acreditam na publicidade. E o que a gente está vendo aqui são empresários, são profissionais da área de marketing, profissionais da área de comunicação, acreditando na construção de um país, dessa forma, investindo, mostrando a sua marca. E a gente está numa casa que oferece o melhor caminho para isso. Então por isso, estar aqui hoje, como o Raposo disse, claro, a gente está de forma descontraída, a gente está aqui se divertindo, mas a gente está trocando ideias, a gente está desenvolvendo novas ideias, novos projetos, para fazer esse país crescer sim e vencer. O Neto, a frase, ela é uma frase repisada do, que é do Nisanguanais, diz assim, estamos em crise, estamos todos chorando, ótimo, vamos vender lenços. É uma frase emblemática do Nisanguanais, e não fujam do Brasil, hein? Tem muita gente caindo fora, não fujam, não fujam do Brasil, principalmente você, que tem capital, que tem recursos para poder cair fora do Brasil, não caia fora do Brasil, não caia fora do Brasil, porque você vai se arrepender. ...vista no Brasil, crise é combustível, a gente tem a prova disso aqui, com essas mentes brilhantes, então vamos aproveitar isso, vamos fazer o Brasil ficar cada vez melhor. Olha, por falar em mente brilhante, vai cantar, obrigado João, vai cantar sim, a gente combinou isso aqui, está lá, estamos gravando isso agora, o Amaury prometeu cantar, João, é a hora, é o momento. Vamos mostrar para as pessoas, vamos mostrar para todo mundo, a gente vai com ele lá. Nós vamos, você vai assistir agora, algo inédito, pela Rede TV, programa Amaury Júnior, o Amaury Júnior, primeira vez na história da televisão, vai cantar, para você que está nos assistindo, agora. Eu vou cantar, a diretoria da Rede TV, para melhorar o meu salário, tá bom? ... ... ... ... Vale, vale tudo, vale, vale tudo, vale o que vier, vale o que quiser, só não vale dançar o nome com o homem, e aí? Nem mulher com mulher, uau! ... Chave, 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 chave! Numa ação especial, acabei de ser convidado para o programa Amaury Júnior, a minha oportunidade aqui é de mostrar um novo talento, um novo cantor, com licença, com licença, com licença, com licença, eu estou aqui ao vivo no programa Amaury Júnior, eu queria conversar com você, eu tenho um prazer, impressionante o seu talento, eu estou impressionado com o seu talento como cantor, boa noite, boa noite, eu estou muito feliz, você é muito sacana, eles não sabem ainda, você gostou mesmo? É impressionante isso, impressionante, que p*** é mentira! Olha, eu tenho o prazer de aqui participar do programa Amaury Júnior, entrevistando o Amaury Júnior, falando sério, falando sério, é impressionante, olha o João Dória aqui, olha aqui, o Rony vai cantar agora, o Rony vai cantar, a gente vai ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir, Armando Ferrentini, que é co-anfitrião, de todo este encontro importante de marketing, através do próprio Mark, do seu jornal, das suas revistas, Armando, um dos nomes mais importantes no jornalismo, da publicidade brasileira, tudo bem Armando? Tudo bem Amaury, você, obrigado pelas referências, nós nos conhecemos há algum tempo, isso tudo começou numa casa maravilhosa, que foi o Diário Popular, infelizmente as coisas mudam, o jornal até mudou de nome, mudou de dono, mas os belos tempos permanecem. Luiz Lara acabou de relembrar da nossa história dentro do Diário Popular, onde Armando Ferrentini era o diretor, e onde nos dava toda a força, para a gente poder deslanchar, não fosse o Armando, eu pelo menos talvez não estivesse aqui agora na televisão. É, está exagerando. Obrigado Armando, não estou exagerando, e nossas homenagens a Nelo Ferrentini, seu irmão. Meu querido irmão, Nelo Ferrentini, e foi também através do Nelo que eu entrei lá, e aí você chegou, e uma equipe maravilhosa, que fez aquele jornal que era especializado em classificados, um dos maiores jornais do Brasil. Bom, o Armando Ferrentini vai voltar a falar comigo, porque nós estaremos cobrindo todo o sexto fórum de marketing empresarial, e eu quero explorá-lo muito mais, porque aqui está, uma reserva de conhecimentos acumulados, de experiência, e eu quero roubar um pouquinho daqui para passar para vocês. Parabéns Armando. São as suas ordens, tá? Muito obrigado. José Roberto Huitaquerpenteado, presidente da Escola Superior de Propaganda Imática, a mais importante do Brasil. 65 anos do seu currículum. Parabéns, Alberto, porque você é anfitrião nesta noite aqui. Como eu disse hoje à noite, há 65 anos, quando a escola foi criada, nós recebíamos tudo do mercado. Quantos alunos? 10, 20... É uma loucura. Doze professores... Doze professores... Era um esforço supremo para poder chegar ao que chegou hoje. Não, e lá atrás, todo mundo trabalhava de graça, e as empresas colaboravam com a gente. Então, é assim, um orgulho enorme, que, de repente, a gente é anfitrião de um jantar chique, assim como esse, no Jequitimá. Roberto, você sente, nos anseios da juventude brasileira, você acha que eles estão despertos para a profissão de publicitários, portanto, estão ligados à Escola Superior de Propaganda e Mártica? Olha, querido, nós temos jovens muito bons, muito, assim, de uma qualidade intelectual fantástica. E hoje, a propaganda, sabe, não é mais só a propaganda. Quer dizer, você é um homem da comunicação, e talvez a comunicação seja a coisa mais importante no mundo, do ponto de vista, inclusive, tecnológico. Então, hoje, nós temos alunos que se envolvem com isso, e eu diria que estamos fazendo um trabalho razoável. O nível de empregabilidade dos nossos alunos é muito bom. Eu tive um professor seu, Marcos Vinícius Garreta, que foi meu sócio numa agência de comunicação, ao lado do Ronei César Signorini, e o Marcos Vinícius sempre foi um cara brilhante e me ajudou muito na minha carreira, assim como o Ronei. Não quero parecer muito velho, mas o Marcos Vinícius foi meu aluno. Eu adoro o Marcos. Mas eu fui professor muito jovem. Um abraço, Roberto, parabéns. Obrigado, querido. Olha só, vocês estão vendo imagens da homenagem justa que o LIDE presta neste fórum a Júlio Ribeiro, um dos mais importantes publicitários do Brasil. Estamos falando de Talent e de tantas outras agências pelas quais o nosso Júlio Ribeiro passou deixando a sua marca indelével de criatividade. Parabéns ao Júlio Ribeiro, bem merecida, as pessoas aplaudindo em pé o Júlio Ribeiro por esta justíssima homenagem. Legenda Adriana Zanotto